Olá, tudo bem? Hoje vocês estão aqui na minha cozinha para a gente fazer um preparo de uma salada bem gostosa. Aproveitar que a gente está entrando nesse calor agora e a gente vai fazer uma releitura do tradicional tabule. A gente vai trocar o trigo pela couve-flor e a gente vai utilizar cenoura, pepino, cebola roxa, alguns temperos e eu coloquei como alguns opcionais a uva passa, e também as amêndoas douradas. Vai ficar bem fresquinho, bem rapidinho de se fazer e vai ficar uma delícia. Então aqui nesse bowl a gente já misturou a couve-flor processada, a cebola roxa, os tomates, a cenoura, o pepino e a hortelã picadinha. Agora eu vou acrescentar as especiarias, o azeite e o suco de limão. Agora para finalizar, a gente vai acrescentar as uva passas. Aqui eu usei um mix, então a gente tem as pretas e as brancas. E para adicionar um pouco de crocância, a gente vai colocar um pouquinho de amêndoas. Essa é uma opção de salada super prática, super acessível e para quem gosta de se alimentar bem, é uma ótima opção. Ela tem baixos carboidratos e é super nutritiva. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima! Legenda Adriana Zanotto